De Dê, aô, de Dê, a xolopa com a Ju, de Dê, aô, de Dê, a xolopa com a Ju, ô, de Dê. De Dê, aô, de Dê, a xolopa com a Ju, de Dê, a xolopa com a Ju, de Dê, a xolopa com a Ju, ô, de Dê. Amém. 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 Amém.